Saudação, público presente e senhores jurados, caboclo de grande história, seu pena, o chefe de falange, estrela de guia de Oxalá, entidade da linha dos curandeiros, conhecido e respeitado nos terreiros por ser um índio de grande sabedoria e de brabeza, que é a marca de sua autoridade, suas conversas são poucas e certeiras, de uma linhagem antiga onde se há poucos filhos desse índio intrépido e sagaz. Seus maiores segredos são únicos, seus mistérios são ocultos, sua encantaria é quase irrevelável. Descemido é caboclo que vem na terra para auxiliar e ajudar a quem precisa de sua cura, de sua força e de seu axé. Suas oferendas de frutas diversas, milho branco, são sempre aceita. Seu talari, sua sangria e suas vestes brancas são sua marca. Seu ponto riscado no verde e dourado é sua identidade. Sua faixa branca ou seu coca de penas brancas mostram sua chegada e seu pé no chão confirma sua posse de poder por onde ele se faz presente. O brilho da sua roupa vai representar a luz que é. O caboclo traz para todos que aqui estão presentes e apreciam o mesmo. E assim, inspirada pelos encantos e feitiçarias, Drago E, vindo das matas, ela, Thaisa Xavier, em seu caboclo. O que? O que caboclo? Personifica seu Pena Branca? E com vocês, e para vocês, Thaisa Xavier. E que comece o show. Concorrendo ao título da grande campeã, fechando com chave de ouro, com vocês, senhoras e senhores, senhores jurados, Thaisa Xavier. E aí E aí E aí E aí E com vocês, senhorita Thaisa Xavier. 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 E com vocês, senhorita Thaisa Xavier.